A história do Jornal Tribuna Popular está inteiramente ligada ao desenvolvimento da Amazônia. A implantação das políticas desenvolvidas do governo militar e a propaganda estatal atraíram a partir da década de 1970 um grande contingente populacional para o estado de Rondônia. Após este auge da colonização de Rondônia, surge em 1980 o primeiro jornal do município de Cacoal. A Daíra Antônio Perim nasceu em 9 de março de 1953 na cidade de Chapecó, em Santa Catarina. Filho de pais gaúchos, Perim e sua família mudaram para o Paraná quando ele ainda era criança. Foi ainda no Paraná que Perim teve a primeira experiência de escrever e publicar. Eu lembro que desde o tempo de estudante, do ensino ainda fundamental, a gente já gostava do jornalismo. Até que eu apanhava jornais de amigos, em comércio e tal, e levava para a minha casa para ler e tal. E daí surgiu assim, na edição de um jornalzinho estudantil, junto com um amigo lá da minha cidade de Toledo, Davi Pereira, amigo que a gente nunca vai esquecer. Ali que nós demos a largada no jornalismo, na edição de um jornalzinho estudantil chamado Reflexo. Foi a experiência nesse jornal estudantil que ofereceu a Perim a chance de trabalhar em um jornal da cidade. A gráfica onde Perim imprimiu o Reflexo era da dona do jornal A Voz do Oeste, na cidade de Toledo. Assim surgiu a proposta para que o jovem trabalhasse na área comercial do seminário. Esperodicamente, Perim escrevia matérias sobre assuntos diversos. O trabalho no jornal A Voz do Oeste era feito nos horários vagos de Perim, que também acumulava função de contador na prefeitura de Toledo. Perim conheceu Rondônia no ano de 1979, quando visitou parentes na cidade de Cacual. A sua primeira impressão da nova terra foi tão boa que ele voltou ao Paraná e convenceu a esposa Leane a se mudarem para Rondônia. Com menos de um ano morando em Cacual, Perim notou a ausência de veículos de comunicação na cidade. Nesse cenário, o jornalista decidiu montar um jornal em 1980. Era uma novidade. Tanto é que um prefeito na época, um pouco antes, ele não acreditou que a gente queria montar um jornal em Cacual. Cacual do jeito que era, né? Comportar um jornal, daí ele não acreditou muito. Daí, passado um tempo, eu voltei com a ideia e daí a gente lançou o jornal. Mas em si, a questão de anúncio, o jornal era uma novidade e a pessoa gostaria de ter o anúncio da empresa dele inserido no jornal. Então, nós não tínhamos dificuldade de vender publicidade. Com todas as dificuldades da época, o jornalista não desistiu e foi atrás de conseguir a sua primeira edição impressa. Foi quando ele se deslocou até Porto Velho apenas com o dinheiro da despesa da viagem. Nós começamos sem nada, esse jornal, sem recurso nenhum, na verdade. Nós tínhamos a passagem para Porto Velho e o dinheirinho para a alimentação. Mas o que ocorreu? Nós tínhamos levantado um número de publicidade no comércio de Cacual, na época, que era o suficiente para pagar a edição e ter um lucrinho em cima. Mas, como eu falei, nós estávamos sem dinheiro para pagar a edição. Daí eu fui lá com todo o material para rodar, para imprimir a edição do jornal, imprimimos tudo e eu achei que era natural a pessoa receber um cheque. Tipo assim, até segunda-feira, para mim, chegar em Cacual, com a edição do jornal, receber as publicidades e cobrir o referido cheque. Mas, para minha surpresa, lá, uma pessoa, apesar de conhecer a gente em alguns dias, alguns meses, ela se negou em receber o cheque, porque ela queria no dinheiro. Daí eu fiquei em uma situação muito delicada. Mas eu recorri a uma pessoa que eu já tinha feito amizade na época, que a gente era funcionário público, e nós tínhamos feito alguns cursinhos, e essa pessoa se chamava o saudoso Chiquilito Erste. Daí eu recorri a ele e tal, daí ele ligou para o dono do jornal, da gráfica, e assumiu a responsabilidade e mandou que liberasse a edição. Daí eu vim para Cacual, apresentei a edição, recebi as publicidades, me pagaram certinho e daí eu cobri o cheque. 39 anos já se passaram e hoje o Tribuna Popular é um dos mais antigos do interior de Rondônia, ainda em funcionamento. E o jornalista fala da satisfação em ainda se manter de pé. A sensação é que eu fiquei velho, porque o jornal se tornou mais antigo. Mas é uma batalha, eu entendo até gratificante, tirando as coisas ruins que a gente acompanhou, sempre tem as ruins e as boas, então nós gostaríamos de ficar com as coisas boas. Então eu entendo que foi uma batalha muito gratificante, árdua, sem dúvida, como expliquei, como foi no começo. E hoje tudo está mais fácil de um lado, mas em compensação a concorrência para o jornal impresso é muito grande. Nós entendemos que é difícil sobreviver, mas nós somos teimosos. E eu entendo que a gente vai para um bom longo de tempo ainda. Nos dias atuais, cerca de 3 mil exemplares são distribuídos em Cacual e em cidades vizinhas. A tirada do jornal foi fixada de um tempo para cá em 3 mil exemplares, Cacual evoluiu, cresceu bastante. E eu falo de Cacual porque a maior distribuição do jornal é Cacual mesmo. Nós temos municípios com os vizinhos, que nós também distribuímos, e um pouco mais para Porto Velho, para a capital, que é necessário a gente distribuir o jornal na capital. Então nós estamos baseados nisso daí. Os 39 anos do jornal impresso Tribuna Popular são reflexo de muito amor, trabalho, dedicação e, acima de tudo, o compromisso com a verdade. O mito do jornalismo Cacualense expressa a sua alegria de estar completando 39 anos de muito trabalho no jornal impresso e a adaptação do jornalismo digital. Ao mesmo tempo a gente entende que conseguiu vencer uma batalha bastante árdua e que a gente vai continuar trabalhando no jornal até onde a gente pode. E com essa, na versão online, então o jornal está não ressurgindo, mas está encampando uma outra jornada. A gente entende que aos poucos a gente vai se adequando e a gente pretende não dizer que vão migrar o impresso para o online, mas se amanhã ou depois não tiver jeito, nós temos um online já preparado para absorver a lacuna. Muitos falam que jornalismo é uma cachaça. Quem gosta da cachaça vai entender o que a pessoa fala sobre jornalismo. Você tem uma certa facilidade de entrar, mas você tem uma dificuldade muito grande de sair. Então, é o que a gente gosta de fazer e jornalismo é uma atividade que... Eu sempre falo que ela é muito diferente de qualquer outra atividade. Jornalismo em si. Muitos falam que jornalismo é uma cachaça. Quem gosta da cachaça vai entender o que a pessoa fala sobre jornalismo. Você tem uma certa facilidade de entrar, mas você tem uma dificuldade muito grande de sair. Então, é o que a gente gosta de fazer e jornalismo é uma atividade que... Eu sempre falo que ela é muito diferente de qualquer outra atividade. Jornalismo em si, a imprensa, quem milita nela, quem faz a imprensa, ela não fica nas quatro paredes parada. Ela tem a cada momento onde procurar alguma coisa diferente, uma notícia diferente e aí vai o dia a dia do jornalismo.